Olha só, Chicolas, um negócio que me incomodou bastante com o rapaz aqui do Twitter, que ele fez um ataque aos governantes do Maranhão e foi processado por esses governantes. E a gente vai ler a notícia sobre isso, a gente vai ver o processo que ele recebeu, depois vai ver o vídeo. E, cara, eu já começo dizendo aqui pra vocês, eu não vejo razão nenhuma de agentes do Estado, ainda mais pessoas que foram eleitas pelo público, quererem processar por críticas, por mais pesadas que sejam. Não é como se fosse uma ameaça de morte, não é como se fosse nada desse gênero. É simplesmente falando, você é um bosta, você não faz as coisas direito, vai tomar no teu cu. Eu acho que o político merece ter esse tipo de represário, até porque ele vive dos nossos impostos. Mas vamos ler aqui o que a notícia diz. Rapaz que xingou Brandão e Cúpula Estadual deve prestar depoimento hoje. Quem que é Brandão? Brandão Maranhão. Ele é o que? O governador? Desculpa aí, rapaziada, não sabia. Eu achava que era o Sarney. O jovem Carlos Jonas deve comparecer à rede sexual norte no Toru às 11 da manhã, desta segunda-feira, para prestar depoimento. Caralho, cara, tem que prestar depoimento por conta... Isso aqui é a polícia da verdade, né? Vamos lá. Ele foi intimado no último domingo e alega que o fato se deve a um vídeo que gravou criticando membros do governo do Estado. Na gravação, Jonas fala sobre a falta de bandeirinhas e atrações culturais no centro histórico. O cara, ele tá reclamando de algo cultural em São Luís durante o período junino. Ele citou nominalmente o governador Carlos Brandão, o vice-felipe Camarão, o secretário de Cultura Yuri Arruda e o secretário de Turismo Socorro Araújo. Após gravar um vídeo onde afirmou não ter ofendido a honra dos citados, o rapaz divulgou uma nota em que assumiu responsabilidades pelas declarações e se desmostrou disposto a atender à intimidade correspondente. Ele ainda se dispôs a dialogar sobre cultura popular. Vamos aqui entender qual que é desse vídeo. Vamos ver se ele pega realmente pesado aqui com os governantes do Maranhão. E mesmo se pegasse, eu sigo outro lado do cidadão. Mas vamos ver. Ao excelentíssimo governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, vai tomar no cu. Ao vice-governador, Felipe Camarão, vai tomar no cu. Até aí, bela e moral. Tem que ser assim mesmo, pô. Olha lá. O vice-governador, Felipe Camarão, vai tomar no cu. Ao secretário de Cultura, Yuri Arruda, esse miserável mesmo que disse que não precisava conhecer de cultura pra assumir a pasta, vai tomar no cu. A secretária de Turismo, Socorro Araújo, vai tomar no cu. Que desgraça é essa? O Portugal, o nosso maior atrativo durante o período junino, ele absolutamente não tem porra nenhuma. Cadê o caralho das bandeirinhas? Nem a porra do Arralhau que tinha ali na Praça da Fé não tem mais. Sinceramente, toda essa população do governo, entre um no cu do outro e vão tomar no cu vocês todinho. Vocês são uma desgraça pra cultura do Maranhão. Eu achei normal. É uma pessoa indignada. Uma pessoa indignada. E se você tá indignado com coisas que acontecem no seu estado, na sua cidade, e que aquilo que te indigna é resolvido com impostos, quem você cobra? Com quem você se revolta? Quem que você xinga? Você xinga os governantes. E o rapaz posta aqui, ó. Fui processado pelo governador do Maranhão e sua culpa por esse vídeo. E tem aqui, caramba, velho. Ney Anderson da Silva Gaspar, delegado de polícia dessa delegacia. Manda a qualquer agente de polícia, quem se for apresentado, que notifique a Nacional Carlos Jonas Bezerra Alves. Pô, ele bota aqui o endereço dele. Meu Deus do céu. Tem que apagar isso aqui. O não cumprimento ao presente mandato caracteriza crime de desobediência e ensejando conduta coercitiva com respaldo no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Que absurdo, rapaziada. Pô, ele tá fazendo uma crítica ácida, tá? Mas foda-se, ele tá xingando a gente do estado, velho. A gente do estado não tem que reclamar de nada, pô. Eles têm imunidade parlamentar, eles podem falar o que quiserem e a gente não pode falar o que quiser deles? Sei lá, velho. Aí tem aqui, ele fez uma nota de esclarecimento. O moleque teve que fazer um cidadão comum. Um cara normal do Twitter. Nem mil seguidores tem que fazer uma nota de esclarecimento para os governantes. Vamos ver aqui, ó. E esclarecimento. Vem por meio desta nota esclarecer o vídeo recentemente publicado por mim, no qual eu expresso minhas críticas ao governador, vice-governador e seus secretários. Quero deixar claro que o meu objetivo nunca foi ganhar fama... Oh, arrotei aqui, por favor. Quero deixar claro que o meu objetivo nunca foi ganhar fama ou notoriedade através desse vídeo. Pois então, eu não ouviria o vídeo e sentiria a vontade de seguir ele. Eu só... Pô, Maranhão tá fudido, então. É isso que eu pensaria. Olha lá. As opiniões expressas foram motivadas pelo meu profundo respeito e amor pela cultura popular. E refletem minha preocupação com o que considero ser uma desvalorização e um desprezo por parte do governo em relação a essa expressão vital da nossa identidade. Pois então, porque não é como se ele estivesse discutindo e questionando pautas que a gente pode considerar como antagônicas, né? Ele não pode dizer, cara, tem muita bandidagem aqui. Tem muito bandido. Cadê o governador? Vai tomar no cu, cara. Cadê a segurança? Que são indignações normais, mas que, querendo ou não, se antagonizam ali por conta da polarização que a gente tem, né? Mas não foi o caso. Foi tipo, pô, cadê as bandeirinhas? Cadê os negócios aqui que a gente tem culturalmente sempre aqui no Maranhão? Cadê, pô? Mas vamos lá. As opiniões expressas foram motivadas pelo meu profundo respeito e amor pela cultura popular. E refletem minha preocupação com o que considero ser uma desvalorização e um desprezo por parte do governo em relação a essa expressão vital da nossa identidade. Em momento algum tive a intenção de ferir a honra, seja objetiva ou subjetiva, dos indivíduos mencionados, nem de desacatar os tais funcionários públicos. Minhas falas foram resultado do ápice dos sentimentos de um amante da cultura popular que anseia por reconhecimento e desvalorização adequados por parte das autoridades. Assuma a responsabilidade pelas minhas declarações e estou disposto a responder a essa intimação correspondente. E caso os mencionados estejam dispostos, estarei à disposição de discutir e propor ideias, sempre com o intuito de promover um diálogo construtivo sobre a importância da cultura popular em nosso estado. Atenciosamente, Carlos Jonas. Foda, foda, foda. Muito foda. Pô, o moleque teve que meter aqui um pronunciamento, cara. Uma coisa boba dessa, cara. E o cara falando aqui, vai dar em nada, não. É mais pra intimidar. Agora sim, não sei se tu faz arte ou se pretende ficar no estado, mas se sim, os não, inclusive das empresas, vão começar a brotar. Eles são assim, pior que a verdade. Pior que fica marcado mesmo, velho. Esse aí nunca mais consegue um cargo público lá na... Agora, olha que vara rápida. Você é intimado no dia 16 e a audiência é dia 17. Né? Quem conhece o judiciário sabe. Eu levei, por exemplo, pra fazer um processo, leva dois anos, tá ligado? Fiz faculdade com esse menino e daí adiante ele tá em todo lugar. Meu Deus. E outro, ah, blow. Meu Deus, certíssimo. Você foi intimado, não existe um processo ainda. Mas indico buscar um advogado da defensoria pra ele acompanhar. Pô, é um negócio tão bobo, velho. O cara reclamando que não tem os negócios culturais da cidade dele. E ele puto com o governante. E tipo assim, mandar o governante ou o presidente tomar no cu e... Eu sempre achei normal. Cara, e é muita burrice dos governantes também, porque tipo, a partir do momento que ele foi intimado, só deu mais visibilidade pro vídeo dele, pro caso, saiu em tudo que é jornal e tal, tá ligado? É, eu descobri através daqui. Eu nem sabia que existia. Não. Se ele não tivesse sido processado, a gente não ia estar nem aí, velho. Complicado. E aí, velho. No meu nome, no meu nome, e eu vi no MyConkissen News Isso é MyConkissen News Isso é MyConkissen News Eu vi no MyConkissen News Isso é MyConkissen News Essa notícia quente Quem que comentou? Quem que posta? Quem que posta? Tchau, tchau.